salve o dia 4 de dezembro, dia de mãe Ansan, epa rei Ansan, epa rei Ansan e nessa data tão abençoada, também comemoramos o aniversário da nossa Ialorixá, mãe Cleusa de Ansan muita saúde, muita felicidade e parabéns mãe Cleusa, epa rei Ansan, epa rei Ansan, epa rei Ansan Minha Sã Senhora, pro amanhecer Sua espada brilha pra nos proteger Minha Sã Senhora, pro amanhecer Sua espada brilha pra nos proteger É oi Ansan quem nos conduz É oi Ansan com sua luz É oi Ansan quem nos conduz É oi Ansan com sua luz Ao rodopiar faz o vento e a chuva cai Pra lavar a terra Pra lavar a terra É oi Ansan semear a paz É oi Ansan quem nos conduz É oi Ansan quem nos conduz É oi Ansan com sua luz É oi Ansan quem nos conduz 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 Eu ia em ação com sua luz Olha que o céu clareou Quando o dia raiou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou A nova era chegou Agora vamos cantar Se não vai dar algum bradou Se o meu só se atirou Em ação vai chegar O agar já afimou O ataba que afimou Agora vamos cantar Aê, paê, leóiá, leóiá Aê, paê, é in ação, é in ação Aê, paê, quando in ação vai pra batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Aê, paê, leóiá, leóiá Aê, paê, é in ação, é in ação Aê, paê, com in ação vai pra batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar É, paê, leóiá, é in ação É, paê, leóiá É, paê, leóiá, é in ação O que é isso?